Estava começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, sempre glorificando a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Quero aqui já deixar o versículo do dia, Salmos 130, verso 5, que diz assim, Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Esse é o versículo para quem está sofrendo com ansiedade. Você está passando por ansiedade na sua vida? Está esperando algo acontecer, não aconteceu, isso está te perturbando? Esse versículo aqui é para acalmar o seu coração. Aguarda no Senhor, espera nele, confia no Senhor e o mais ele fará na sua vida. Ansiedade é um sentimento ignorante, porque nós não temos controle de nada na vida, temos que apenas fazer a nossa parte, fazer o que está nas nossas mãos e deixar que Deus, que está no controle da nossa vida, haja através de nós. Então, confira o Senhor, viva sem ansiedade e entregue ao Senhor o teu caminho. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar aqui sobre as notícias que bombaram essa semana. Para participar e me ajudar no debate de hoje, eu convido alguns pastores, e um deles é o pastor Edson Thomas, que é pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Nova Canaã, para as nações. Bem-vindo ao Antenados na Geral. É com muito prazer que estamos aqui nessa noite para participar desse debate, pedindo ao Papai do Céu que ele venha nos dar graça para que possamos ver os temas que vão vir por aí, né, Valdeus? Maravilha! Para participar também ele, que é pastor bacharel em teologia, missiólogo, Bárcio Silas. Bem-vindo ao Antenados na Geral. É sempre um prazer estar aqui com vocês cooperando nesse programa que já virou o programa da comunidade evangélica brasileira, Pabllo. Maravilha! É o programa que exalta a palavra de Deus. Você que ama a palavra de Deus, sempre aqui conosco. Deus abençoe. Você que participa, um beijo grande. Quero convidar também, participando aqui hoje do Antenados Notícias, ele que é mestre em historicidade da religião, é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kendi, João Neres, bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Pabllo. Como disse o nosso amigo, o apóstolo Pedro, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui, esperamos colaborar, sermos bênção para todos os telespectadores em nome de Jesus. Muito bem, então vamos aqui para a primeira notícia da semana. Olha só, vamos lá. Falar de Deus pode salvar a sua vida. Foi o que aconteceu com o cabo da Polícia Militar de Pernambuco. Ele foi preso no porta-mala do seu próprio veículo e liberado após começar a falar sobre Deus com os sequestradores. Segundo o cabo da PM, dois homens se aproximaram com arma e empunham, exigindo que ele entrasse no veículo. Ele não reagiu e, de imediato, acatou a ordem para entrar no porta-malas. No caminho, o cabo ficou em silêncio. Aí, um deles perguntou, estás vivo? E o cabo respondeu, estou sim abençoado. Espantados com a resposta, eles questionaram se a vítima era crente. Tu é crente, é? Os bandidos disseram. E a gente queria fazer isso contigo. Não, irmão, relatou o policial. Olha só, Edson. O policial encontrou uns bandidos cristãos. Pode isso, Arnaldo? O bandido cristão liberou eles porque descobriu que o irmão era cristão e não queria fazer isso com o irmão. Que bandido bonzinho. O que você acha? Você acha que um servo de Deus, isso foi livramento de Deus ou será que tem bandido mesmo que é cristão? O irmão de Deus, eu não vou dizer aqui, mas a maioria das igrejas que eu tenho, todas elas estão em área de comunidade. Eu costumo dizer que a bala lá está perdida só no nome. Sempre está achando alguém. Agora, eu já fazendo um evangelismo em área minada, já vi jovem sentado, segurando aquele 38 bonito. E pastor, ora por mim. Qual a oração? Faz a oração no Salmo 91. Eu quero mil cair lá no meu lado, 10 mil. Eu só não posso ser atingido. Eu falei, não, vou fazer a sua oração, mas você, para acontecer isso, você tem que ter saldo médio com Deus, mano. Ou seja, você tem que passar por lá de cá. Então, hoje em dia, existem muitas pessoas que estão no tráfico, no crime. A mãe é evangélica, o pai é um pai. E a gente está mandando para essas pessoas, pedindo a eles que eles possam ter amor de Deus para sair daquela vida. Então, hoje em dia, isso é normal. Isso é normal. Tem muita gente que está lá no tráfico, que está na mão do gadareno, mas conhece o nazareno. E como é que é lá na Vila Kennedy? É, Paulo. Existe cristão, bandido, que tem essa relação com a igreja, que eles respeitam os cristãos? Já foi noticiado no jornal O Dia, aqui no Rio de Janeiro, é pesquisa, que... Uma grande maioria deles cresceram na igreja. Você vai perguntar o nome, um é Daniel, o outro é Lucas, o outro é Abraão, entendeu? O outro é Silas, o outro é Paulo. Aí você já vê que ele tem uma origem cristã. Então, esse temor que redundou no livramento do policial, eu vejo pelo lado bom. Então, eles, apesar de... Eles não eram, de fato, cristãos, mas eles tiveram temor, tanto é que não mataram o rapaz. Então, esse temor foi gerado o quê? Por uma palavra que foi semeada lá atrás, quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Recentemente, nós tivemos na Vila Quênia uma grande cruzada evangelística na praça, conseguimos unir pastores de quase todas as igrejas e nós fomos abrindo em linha, como diz no militarismo. Nós cercamos toda aquela área com folhetos, com palavra e todos eles nos recebem bem, os meninos que trabalham com o tráfico. Isso é positivo também, porque senão seria mais difícil para nós. E eles não só nos recebem bem, como respeitam, baixam as armas e querem que orem, querem livramento. Então, é um ponto positivo, inclusive, o meu líder de missões tem 22 anos, ou 23, e ele está com um projeto onde ele evangeliza, tomando café da manhã com eles. Muitos passam a noite de serviço, num clima de tensão que pode morrer a qualquer momento, e de manhã chega uma equipe lá com o café da manhã, posso sentar contigo e tomar um café? Quem tem coragem de fazer isso? Quase ninguém. Mas isso impõe um respeito, e que muitas vezes o pastor tem uma entrada no meio deles, que líder nenhum de comunidade, psicólogo nenhum, no caso de um sequestro, tem, às vezes, aquele respeito que o pastor tem para chegar lá e conseguir conversar e conseguir conciliar uma situação. Então, eu vejo pelo lado positivo. O lado negativo é que eles não estão vindo para Jesus, mas eles têm um temor. Isso é positivo, porque tem pessoas que estão dentro da igreja que não têm o temor de muitos que estão lá no mundo, e isso é que é grave. Bom, eu considero, antes de mais nada, o livramento de Deus. Agora, há pouco tempo, semana passada, eu estava pregando um trabalho de missões, e um pastor amigo, eu não vou citar o nome aqui dele, advogado, estava saindo com siena, na porta da casa foi abordado por um indivíduo armado, que o levou a rodar com o carro, e ele começou a pregar, pregar, a falar do evangelho para aquele senhor, e ele começou a chorar, abandonou a arma e falou, pastor, eu só saí para roubar, porque eu não tenho nada, estou desempregado, a firma não pagou ninguém, e eu preciso levar pelo menos o arroz para casa. Esse pastor provavelmente vai assistir o programa, porque é meu amigo, gosta de assistir o programa, e esse pastor pegou 50 reais, que era a única coisa que tinha, deu aquele rapaz, deu uma palavra para ele, e o rapaz disse, eu vou na sua igreja. Eu acho isso aqui uma coisa muito interessante, primeiro, eu confesso que não tem como eu dizer que isso não foi um livramento de Deus, segundo, eu, como o pastor aqui já disse, olho e enxergo isso de uma maneira positiva, tá? A maneira positiva é entender que a sociedade evangélica, os cristãos, conseguem, de alguma forma, entrar nessas áreas que são vedadas ao poder público, e desenvolver uma ação que, como o pastor disse, acertadamente, nenhum psicólogo, nenhum médico, nenhum poder e órgão público consegue realizar com tamanho eficácia. Eu mesmo sou prova disso, Pablo, eu entro hoje em várias comunidades do Rio de Janeiro para pregar o Evangelho. Tenho filhos na fé, que inclusive eram traficantes, abandonaram tudo, voltaram a estudar, eu tenho orgulho de um que hoje é pastor, não é pastor no Rio de Janeiro, por isso posso citar o nome dele, Carlos André, largou a boca de fumo em um culto que ele estava pregando, abandonou tudo, e hoje é um pastor evangélico, voltou a estudar, se formou, fez faculdade, casado e abençoado. Então, nesse ponto, nesse quesito, a gente tem que louvar a Deus, porque a palavra de Deus ainda produz isso. Muito bem. Me fizeram uma pergunta um dia desse, na praia, por que que dentro da comunidade tem tantos cristãos, tantas igrejas, e ainda assim o tráfego consegue imperar dentro de uma comunidade? Como se a igreja não tivesse efeito. Como se a igreja não tivesse fazendo efeito. Existe uma resposta para essa pergunta? Existe. Existem pelo menos duas que são bem relevantes. A mensagem da igreja, será que não está sendo a mensagem do arrependimento? Não vou dizer só a mensagem, tá? A gente tem aí dois problemas seríssimos. Um dos problemas seríssimos que a gente tem, a gente tem que falar isso aqui, é o problema do Estado, tá? A gente tem um problema muito sério hoje, tá? Na organização, no que tange saúde, educação. Na verdade, o nosso Estado não promove a educação de forma como a igreja promove. Porque hoje, para você ser um obreiro, numa igreja séria, você tem que estudar, você tem que voltar à igreja, promove essa interação. Eu mesmo, quando fui a Cristo, a primeira coisa que eu fiz foi voltar a estudar. Eu tinha parado de estudar, voltei a estudar e hoje ainda continuo. Porque a própria igreja, ela consegue incutir isso. Então, o Estado não consegue. É um ponto negativo. E a igreja não pode fazer o papel do Estado dentro da comunidade? Ou ela é limitada? Ela pode. Aí é que a gente vai entrar nesse questionamento. A gente tem o problema do Estado. Por outro lado, a gente tem a igreja onde eu ia entrar e você me adiantou. A igreja tem apenas o discurso, sem a praxis, sem a prática. E acho que esse é o maior problema que a gente tem. Porque nós temos o discurso espiritual, mas só o discurso espiritual, às vezes... Imagina o jovem que está vendo o coleguinha que está lá no tráfico, consegue comprar um tênizinho e a pobre da mãe está dando para ele um daquele camelô. É por isso que eu citei o jovem Jefferson, que é o líder de missões, fazendo um café... É verdade, essa é a prática. ...da manhã. Essa é a prática. É sair do templo. Porque a igreja no templo realmente não vai fazer muito efeito. E, Pablo, eu digo assim, você vê hoje, imagine se todas as denominações, batistas, as igrejas evangélicas, se todas elas saíssem dos seus tempos, em vez de fazer uma marcha para Jesus, fazer uma marcha de almas para Jesus, subir seus morros para evangelizar, para pregar. Eu duvido, Fábio, que hoje em dia a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra principada e potestade. Eu já passei por uma experiência no Chapadão, fui eu com um pastor, visitar um outro pastor lá. Quando eu entrei dentro do Chapadão, tinha um coreto, os quatro lá, todo mundo encapado. Quando ele viu, falou assim, irmão, vem aqui, vem aqui orar por mim. Eu fui lá, mano. Quando eu cheguei perto do inquilino que estava lá com aquela menina, ele falou assim para mim, ora por mim que eu quero ir para casa e não consigo. Eu estou aqui uma semana sem dormir, não consigo ir para casa, vou e não consigo dormir. Você vê a situação dele. Ele falou que ele estava quase uma semana ali, pediu para... Eu orei por ele, Fábio. Então, você veja agora o que leva uma pessoa a estar lá, não consegue... Ele falou que ele vai para casa para dormir, deita na cama e não consegue dormir, tem que voltar. Então, aquilo ali é uma potestade, Fábio. E você sabe que se nós não usarmos armas espirituais, eu passei por outra experiência em Rocha Miranda, eu com culto na igreja, eu saí para distribuir revistas da Escola Dominical, Rocha Miranda na estação, vi com o carro cheio de versículo, evangelho, cantando, e quando chegou em plena estação de Rocha Miranda ali, tinha um inquilino que estava assim, ó. Inquilino? É um inquilino que eu digo assim, um jovem com a pistola, com a pistola assim, eu não reconheci. Quando eu vi ele na frente com aquela pistola, eu parei. Quando eu parei, Fábio, ele chegou perto de mim, botou o 38 no meu pescoço. E tu com essa roupa de pastor? Mesmo assim... Ele botou o 38 no meu pescoço e falou assim, irmão, desce que eu vou levar o carro. Eu com o Revista Escola Dominical, com o recurso da igreja dentro do carro, eu não sei como. Eu olhei para a cara dele e falei assim, sou homem de Deus, estou indo para a igreja. Desce, eu olhei de novo, sou homem de Deus, estou indo para a igreja. Na segunda vez que eu falei, Fábio, ele foi para o carro de trás, Fábio. É mesmo, é? Foi para o carro de trás e o companheiro dele já abriu o carona para sentar, desce. Eu falei assim, sou homem de Deus, estou indo para a igreja. Aí ele foi para o de trás, eu fui embora, Fábio. E pedi misericórdia para o carro de trás. Olha essa chave aí. Sou homem de Deus, estou indo para a igreja. Qualquer um pode falar. Eu vou sincero para você, eu depois que eu fiz aquilo, eu falei, eu sou doido. Mas foi algo que Deus me deu ali naquela hora e eu confesso a você, varão de Deus. Meu coração foi pulando, quando cheguei no cu, chegou na igreja, eu falei, cuidação de graça, Fábio. Mas eu já... Já virou. Na hora o cuidação de graça. Meia noite, fui levar alguém na penha, na rua do Cajá, 4 horas da manhã, entrando na rua do Cajá, quando cheguei no final da rua do Cajá, para deixar o rapaz, 8 jovens adolescentes com chapéuzinho, cercaram o carro, desce. E aí, varão de Deus, eles abriram a porta do carro, me revistaram, eu com bíblia, com folheto, eu levantei, eu fiz o programa da rádio, quando eu acabei o programa da rádio, o pastor falou assim, Tomas, ora para orar. Eu falei, senhor, se a tua presença não for conosco, não deixe a gente sair daqui. Quando chegou na penha, aqueles jovens cercaram o carro, eu fiquei se dando o carro, se a tua presença não for conosco, saí daqui, eles mexendo para cá, se a tua presença não sai daqui. Eu falei, da terceira vez, o mais antigo lá, sempre tem o mais antigo, falou assim, não mexe com ele, deixa ele embora. Aí o colega meu falou, ele é pastor, estamos vindo da rádio. Ele falou assim, pode ir embora. Eu falei assim para ele, estou saindo daqui, não vou olhar nem para trás. Saí. Maravilha, olha aí, esse é o testemunho do Edson, viu que Deus é um Deus do livramento. Do livramento e eu digo assim. Então ele pode te livrar, ele pode guardar, agora se manifesta, né? Não pode ser um cristão 007 escondido aí, que ninguém sabe quem você é. Jesus disse id, não é vindo, está convidando o povo. É id, vá, mostra que você é cristão, testemunha, com a sua vida, porque Deus é um Deus que guarda, um Deus que livra. Muito bem, vamos para um break, um rápido intervalo, antenados, vai e volta, já, já. Me fez crer no valor que tenho. Quero mergulhar, fechar os olhos e sentir que eu... Antenados ao geral, está de volta aqui para o segundo bloco do Notícias, notícias que bombaram essa semana. Lembrando que você pode participar comigo aqui, o telefone está aqui debaixo da sua telinha. Manda para mim uma pergunta, manda para mim mensagem de texto, grava vídeo no WhatsApp, sugere temas para que eu possa abordar aqui, para atender a demanda espiritual do seu coração. Lembrando que o programa de hoje vai para o canal que nós temos no YouTube, uma benção. Muita gente tem compartilhado, dado um joinha, comentado. Vá lá, visita nosso canal no YouTube, tem temas dos mais diversos para abençoar a sua vida. Temos uma página no Facebook, com os recortes dos melhores momentos, para também te abençoar. Divulgue nas suas mídias sociais, queremos a sua participação. Você é o patrimônio da Boas Novas. Se você quiser também, vai passar aqui embaixo a agência, a conta da Boas Novas, para você ser um semeador, um abençoador. Deus abençoe o generoso, viu? Então, nos ajude a manter essa televisão aqui, o Brasil todo assistindo e pregando a Santa Palavra de Deus. Muito bem, pastores, vamos lá para a segunda notícia da semana. Acreditar na veracidade da Bíblia em pleno século XXI é uma questão só de fé, certo? Não para Lawrence, da Universidade de Púrdué, em Indiana, Estados Unidos. Ele está divulgando o que chama de método para desenvolver a historicidade dos relatos. Graças ao sistema criado por ele, 53 indivíduos citados no Antigo Testamento tiveram sua comprovação como personagens históricos genuínos. O professor Mike Tilke trabalha apenas com o que chama de evidências materiais. Olha aí que interessante. A nossa fé não precisa de confirmações históricas para que a gente possa crer, até porque é uma experiência, é um dom, é um mistério. Eu sempre digo isso, até falei lá na igreja do pastor João que eu não preciso provar que Deus existe pela ciência, pela física, pela filosofia. Porque se eu provar a existência de Deus, eu mato a fé, porque a fé existe porque não tem provas, é um dom, é um mistério de Deus. Mas será que uma comprovação histórica como essa pode auxiliar? Porque nós não vivemos aqui uma utopia também. Ninguém aqui é um povo ignorante com elucubrações mentais. É claro que Jesus existiu. É claro que a gente tem evidências arqueológicas de que tudo que aconteceu na Bíblia aconteceu de fato e verdade. Mas não precisamos disso para crer, porque, como eu falei, é dom, é mistério. Mas você acha, pastores, que essas evidências históricas desses 23, desses 53 indivíduos citados no Antigo Testamento que foi comprovado historicamente que eles existiram, isso pode ajudar na nossa evangelização para que outras pessoas que têm dificuldade em crer possam ter certeza de que existe ou só mesmo o poder do Espírito Santo? Bom, na evangelização eu diria que não, Pablo, mas na apologética sim, para nós respondermos acerca da nossa fé. Geralmente somos indagados pelos dito cultos que dizem que a nossa fé é uma fé escura, uma fé que está baseada em crenças loucas. Então, a gente tem um tipo de apologética, isso que esse professor está fazendo, na apologética a gente chama de apologética evidencialista. Então, para defender a nossa fé, essas provas, quanto mais provam, por exemplo, Jesus não foi um fantasma, Jesus foi um ente histórico. Inclusive, o movimento de busca do Jesus histórico trouxe muitos frutos aos conservadores nos Estados Unidos. Elas são importantes, sim, para defender a fé apologética. Agora, na evangelização, a gente conta com isso aí, com o auxílio do Espírito Santo, que doa a fé como um presente para o pecador. Porque, por mais lúcido, lógico, que sejam os argumentos de uma pessoa, isso não pode converter e convencer a outra, a não ser o poder do Espírito Santo. Isso é interessante o que o Márcio está falando, porque eu conheci um rapaz que ele conhecia até o tamanho do cravo que foi colocado em Jesus, a coroa, a madeira, o tipo de madeira. Ele contava para mim os quilômetros, quantos quilômetros que Jesus andou até o Calvário. Ele contou tudo da cidade, como que foi, como agiu, os sentimentos de Jesus e tal. E aí eu perguntei, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu nunca tinha ouvido isso. Você é cristão? Aí eu disse, não, não sou, não. Só conheço Jesus histórico. Então, assim, é o que o Márcio está falando, depende da ação do Espírito Santo, que nem os cegos lá que foram curados e só um voltou para agradecer. Então, a ação do Espírito Santo é o essencial para a conversão. Mas, como o Márcio Silas falou aqui, né, João? Esses eventos históricos auxiliam na defesa da fé. Eu tive duas coisas que eu queria citar. Uma é que esse cientista aí não é o primeiro. Tem aquele que tentou confrontar a Bíblia de todas as formas e cada coisa que ele ia pesquisando para dizer que era mentira, ele descobria que era verdade. E aí ele escreveu o livro E a Bíblia Tinha Razão. São dois arqueólogos. Não lembro o nome do arqueólogo. E a Bíblia Tinha Razão. Então, a maioria vai dar de cara nisso. Vai pesquisar para confrontar e acaba crendo. Podemos citar até Augusto Cury, que dizem que era ateu e hoje fala tanto de Jesus. Então, essa pesquisa é importante, mas não é suficiente. O suficiente é a fé. Inclusive, eu tive o desprazer de, quando eu estava fazendo o curso de mestrado, fiz um apontamento no Jesus histórico de Albert Schweitzer. Eu nunca vi um livro com tanta heresia em 500 e poucas páginas. Porque é tipo assim, ele pega várias pessoas que escreveram sobre Jesus histórico, fez uma compilação. E tem aqueles que dizem assim, Jesus multiplicou os pães, tinha um monte de essênios escondidos na montanha, Jesus partiu o primeiro pão e os essênios vieram com o cesto de pão. Eu falei, é muita fé para acreditar no negócio desse. É mais difícil acreditar nisso do que acreditar no texto bíblico. Então, a maioria dessas pessoas que pesquisa para confrontar acabam crendo. No caso do nosso irmão aí, não. Ele é um pesquisador cristão e ele conseguiu extrair alguns personagens e provar dentro da história que são personagens reais. Isso é muito bom. Ajuda na teologia e na apologética, como ele diz. Para nós pastores, é uma ferramenta em tanto. É uma ferramenta. Porque eu conheci o... Você vai evangelizar um... Para evangelizar um ateu, por exemplo. Um cientista. Um cientista, um gnóstico. Exato. Eu estava vendo uma mensagem do... Até comprei um livro dele, Gênesis 1 e 2, do Adalto Lourenço. Ele falando sobre a célula-tronco que sai aqui, da costela do homem, que é a célula-tronco, é a célula do clone. Então, a mulher saiu aqui, onde é exatamente a célula-tronco. Então, você vê que a Bíblia não é uma elucubração mental. Ela tem evidências históricas, científicas, até pela medicina, que tudo que aconteceu ali é real. Inclusive, até o dilúvio, que dizem que existe a placa tectônica, foi comprovado que teve pressões... Para separar. Para separar. E, inclusive, que aquele dilúvio, como o mundo diz que o mundo não era um mundo local, era um mundo, de fato, planeta. Porque muitos defendem, não, aquele mundo dilúvio era só ali. Era só ali, naquele ambiente, naquela ambiência. Mas, então, é maravilhoso isso para a gente. Só aumenta, não vai interferir, só aumenta, só melhora. Porque a gente não precisa disso, dessas comprovações para crer. Porque foi experiência, regeneração. Jesus olhou e disse, Lázaro, vem para fora, a gente foi e obedeceu, e estamos aqui. Mas, historicamente, isso é maravilhoso para dialogar com o mundo ateu. E, através também de vários textos da Bíblia, tem um texto, Pablo, que eu gosto muito bem, que você conhece, creio que os pastores conhecem, quando o apóstolo Pedro, sabendo que ele ia partir, ele fala assim, sabendo que brevemente, vou deixar esse meu tabernáculo, ele fala assim, mas eu quero que vocês saibam que nós tivemos com ele naquele monte, eu estou firme nas palavras dos profetas. Pedro, quando ele estava para partir, ele procurou deixar para a igreja, para os seus sucessores, que ele teve um encontro com Cristo, o Cristo que ele viu foi aí, ele falou assim, olha, eu estava lá no monte, eu vi a voz do céu, ele procurou mostrar que, realmente, o que ele recebeu e passou, ele recebeu de Deus. E hoje, Pablo, eu fico preocupado, que hoje, tem crente que vai para a igreja, às vezes o culto está pegando fogo, por exemplo, eu tenho uma apostila que nós colocamos assim, o galo da noite que despertou o Pedro da queda, eu falo assim, o galo estava no frio na chuva, e o Pedro estava na fogueira, agora o Pedro estava no fogo apagado, o galo no frio pegando fogo. Porque Pedro sentado na fogueira, negou o mestre, vai não. O galo no frio na chuva cantava, tem crente, tem crente que vem para o culto, se ele não tiver, se o pagamento não saiu, se não ganhou, ele está gemendo, o varão. O galo na frio na chuva cantava. Então, tem crente que vem para o culto, fala assim, eu não senti, eu não arrepiei, eu fico preocupado, porque tem um versículo na Bíblia, Jó 9,11, ele fala assim, eis que ele passa diante de mim, não vejo, torna a passar e eu não sinto. E eu pergunto aos senhores aqui, onde estava Deus aí? Se ele fala assim, passa e eu não vejo, passa e eu não sinto. Onde estava Deus? Eu respondo, passando. Mesmo ele não vendo, mesmo ele não sentindo, eis que ele passa, Deus estava passando. A Bíblia diz que ele passeia no meio dos candeeiros. Então, hoje em dia, a fé é isso. Fé é fidelidade. Você falou algo aí, eu esqueci a palavra que você abordou aí, tu abriu com a paz. Eu lembro mais. Mas você falou isso, você falou que a fé, ela independe do teu sentimento. Ah, é, é, é. Tu abriu. Abriu o leque, abriu o leque. Falou de Deus, você já mexeu na raiz da raiz. Agora, interessante também, a gente está falando aqui de evidências históricas, mas também tem, a gente não pode negar, que tem muita invenção também. Agora descobriram que acharam a Arca de Noé. Ah, isso aí já é antigo. Estou achando o tempão. Acharam também a Arca da Aliança. Ossos de gigante. Ossos de gigante. Ah, é mentira, é fake. É, porque isso até atrapalha. A gente criando evidência histórica, mas tem que saber qual é a pesquisa, qual é a fonte. E a Bíblia diz que isso aqui está ali, não vai não. Só um ponto importante. É como a gente disse, a fé é um dom dado por Deus. Isso aqui é importantíssimo a gente destacar. Esse método, o método histórico, ele trouxe benefícios para a igreja. Por exemplo, a busca pelo Jesus histórico. Foi, de certa forma, para nós, cristãos, uma comprovação da veracidade do que cremos. Claro, nós não precisamos disso, de evidências, mas prova. Inclusive, foi isso que levou esse cara que eu citei aqui para vocês, o Estrobel, que é um ex-jornalista ateu que começou investigando e ele escreveu os três melhores livros que nós temos em língua portuguesa traduzidos para falar sobre a fé cristã. Em defesa da fé, em defesa de Cristo, em defesa de Deus. É uma tríade de livros e é importante. Esse movimento pelo Jesus histórico prova que Jesus não foi um ente. Agora, o problema como o pastor levantou é justamente esse. Que quem foi buscar tentou separar o Cristo histórico do Cristo da fé. É essa separação que, para mim, não dá para separar. O Cristo histórico é o objeto da nossa fé. O Jesus homem é 100% homem, mas é também 100% Deus. E Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Agora uma pergunta. Vamos dizer que se achassem, vamos dizer, se encontrassem o corpo de Jesus, acaba o cristianismo? Alguém já assistiu o filme O Corpo com Antônio Bandeira? O filme O Corpo com Antônio Bandeira acontece isso. Eles acham uma ossada e está escrito Jesus, filho de José. E aí se desenrola todo o enredo. É maravilhoso o filme com Antônio Bandeira. Muito bom. Eu uso no seminário para o pessoal fazer resenha. E complica. Um padre se suicida no meio das descobertas, porque diz que ele tinha, em média, 33 anos. Ele tinha cravos na cabeça, então coroa de espinho. Tinha um corte do lado, a lança. Aí o padre entra em desespero e se mata. Mas, no fim, era um outro Jesus, filho de um outro José, entendeu? E o texto que estava na pedra dizia assim, eu quero, cuida do meu filho como cuidaste do teu filho Jesus. Então, o filho tinha todas as características, mas não era o nosso Jesus. Mas é o que levou à questão. Era o corpo de Cristo? Aí o filme termina com o versículo de João. Bem-aventurado quem não viu e creu. Eu quero ouvir dos pastores aqui, eu vou para um break, essa é boa, hein? A gente, se acharem, se a arqueologia descobrir que Jesus, tem os restos, os portais de Jesus. E aí? Acabou o cristianismo? Acabou a fé? Vamos lá, porque uma das grandes evidências é que Jesus ressuscitou. Essa é uma das evidências nossas. Não é a cruz, é a ressurreição, que é o ponto, o ápice, o centro do evangelho, é a ressurreição dele. A cruz foi um evento histórico, mas o que evidencia é a ressurreição. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Toma, já está preparado aqui, já estou vendo que o microfone aqui já está ligado, já está ligado o varão. Vamos então para um break, um rápido intervalo, não sai daí que Antenados vai e volta. Já, já. Com dois mundos sendo separados Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre um debate muito importante sobre a veracidade das escrituras sagradas. Eu vou passar para o próximo tema, mas antes eu queria ver que foi faltando o conhecido agora como Thomas Edison, né? Não é mais Edison, Thomas. Thomas Edison ficou com a lâmpada, eu sou o Edison, mas fiquei com a vela. Ficou com a vela, com a vela. E é fogo público. E é fogo puro, né? Diga aí, vamos lá, sobre... Você falou usar o nome de Jesus, né? Se achasse o corpo de Jesus. Eu quero só te lembrar, Pabllo, que na Bíblia Sagrada, quando o Felipe desceu para Samaria, lá tinha um tal de Bar Jesus, que iludia toda aquela cidade, mas quando o Felipe pregou Cristo, até o Bar Jesus passou para o lado de cá, esse Jesus que está aí pode até aparecer. Manoel, que o nosso morreu... Vai aparecer o Bar. É o Bar. É o Bar Jesus. É o Bar. É o Bar Jesus. E esse Bar Jesus, sem contar com Jesus, ele vai ressuscitado naquele dia. Tem vários Jesus por aí, né? Até o próprio ladrão... O ladrão da... Pabllo. Não, qual o nome do... Tem o Henrique Cristo em nossos dias. O outro ladrão lá, que não foi crucificado, cara. Barrabás. Ah, era Barrabás Jesus. Então, assim, Jesus tem um monte por aí. Esse esquema é tão polêmico. Eu conheço hoje, filho de pastor, desviado, e quando eu tentei pregar para ele, ele falou que não acredita nesses Jesus da Bíblia, porque ele falou assim, o nome de Jesus foi dado pelos papas, pelos católicos. Eu não conheço, o nome de Jesus não é esse. Eu falei para ele assim, pode até não ser. Agora, eu chegar para um demônio e falar para ele sair em nome de Jesus. Está saindo, então esse nome tem saldo médio na conta. Porque se o nome não tem poder, o Gadareno então está... É que, lamentavelmente, o pessoal, por falta de, talvez, instrução, é que realmente ele quer citar o nome hebraico, mas aí é que está a beleza do cristianismo. Que o cristianismo, ele se entranha em cada cultura. E esse é o problema. A gente sabe, o nome hebraico é Exua. Só que ele não conhece um pouco da nossa gramática. Que o nome foi transliterado. Inclusive, uma vez eu entrei numa discussão com um cara que disse, não, o nome não translitera. Eu peguei Bíblias de várias versões. Peguei João, por exemplo. Você tem Juan. Você tem a Pove, em búlgaro. Eu tenho a Bíblia em búlgaro. John, em inglês. E eu mostrei para ele o mesmo nome João. Só mudou a sequência morfológica. Eu vou falar até difícil. Morfológica na transliteração da palavra. Coisa que pouca gente hoje sabe. Na verdade, a falta de instrução... O apóstolo Paulo define esse debate aí, dizendo... Se Cristo não ressuscitou... Nossa fé é vã. É vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Ele começa a descrever ali, 1 Coríntios 15. É lindo. Ele diz, ele foi visto por fulano, foi visto por Pedro, foi visto pelos irmãos. Depois foi visto por 500 irmãos. E por último, foi visto por mim como um abortivo. Eu vi. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé e nossa pregação. O cristianismo acabou. E a Bíblia fala que nenhum nome foi dado aos homens para a salvação, a não ser o nome deles, Jesus. Muito bem, vamos lá então aqui para mais uma perguntinha aqui. Perdão, é a notícia, a terceira notícia da semana. A equipe de missionários do Ministério Portas Abertas, que atua na região de Maraui, maior cidade na ilha de Mindanao, nas Filipinas, foi visitada por um dos voluntários da instituição. Segundo o homem, a situação é tensa pelos conflitos existentes entre o governo e um grupo formado por jihadistas, que juraram lealdade ao Estado Islâmico chamado Malt. Maraui ainda está fechada e os militares não permitem que civis entrem na cidade. Quem realmente precisa entrar deve recorrer aos procedimentos rigorosos impostos pelas Forças Armadas e pela Polícia Nacional das Filipinas. Olha aí, a gente pensa que a gente está aqui vivendo um país laico com tanta liberdade, mas tem muitos irmãos nossos agora sofrendo perseguições e sem ver solução para um lado e para o outro. Você viu essa notícia, João? Como é que a gente pode entender esse momento em pleno século XXI, acontecendo algo que aconteceu na história da igreja no primeiro, segundo, terceiro século? Eu entendo que a história dos mártires começou ali no ano 100, conhecido como a igreja perseguida, depois da igreja apostólica, onde até o martírio se tornou assim desejado por alguns. Porque Inácio de Antioquia diz assim, Que venham as feras, que venha o fogo e a cruz, que venha o dilaceramento de ossos, que venha toda a fúria do diabo, se eu tão somente puder ganhar Cristo Jesus. Então, hoje nós estamos tendo, nos nossos dias, nós somos uma geração privilegiada. Nós estamos vendo cristãos que estão fazendo a mesma coisa, e nós estamos tendo, nesse momento, no mundo, mais mártires do que no tempo da igreja perseguida, de 100 a 313. Por quê? Porque a população é maior e estão espalhados, né, por todas as partes ali do Oriente Médio, muitos jihadistas que estão matando mesmo. Mas, para a glória de Deus, quando mataram aqueles egípcios, né, que foi bem noticiado, na beira da praia, todos vestidos de laranja, um missionário disse que do outro lado daquela praia, havia um batismo e milhares de pessoas estavam recebendo Jesus como salvador. Com um detalhe, eles perguntam se crê em Jesus Cristo com o mundo que o Senhor é salvador, crê que ele voltará em breve para buscar a sua igreja, promete que você tenha que ele venha, nossa pergunta acaba aí, né? Aí ele faz mais uma. Você está disposto a morrer pelo Evangelho? E o candidato diz sim. E aí ele diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se convertem do outro lado do mundo para morrer e obter a vida eterna. Do lado de cá, estão se convertendo, entre aspas, para ter carro novo, casa nova e pare de sofrer. Um Evangelho distorcido do lado de cá, um Evangelho verdadeiro do lado de lá. Maravilha. E o sangue dos mártires tem uma importância muito grande na Bíblia e na história da igreja, né? Sim. A importância do sangue dos mártires. A ponto de um dos grandes pais da igreja dizer que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Agora, por outro lado, o pastor tocou num ponto que eu ia tocar de relance. A gente tem hoje no nosso Ocidente um problema muito sério com o cristianismo. A gente tem a perversão. Aliás, aqui eu levanto uma questão muito polêmica para os irmãos que estão nos escutando. Nós precisamos tomar conta da nossa base de missões que é a Europa. Hoje, a Europa está sendo re-evangelizada pelos jihadistas. Hoje, o Islã penetrou de uma maneira... A gente falou tanto em evangelizar outros países que nos esquecemos da nossa base missionária. Porque as Américas, América Latina, América foi abençoada pela Europa. A porta de entrada do Evangelho por intermédio de Paulo. Cidade de Filipe, os atos de 16. Então, é importante nós lembrarmos aqui um ponto a se discutir. Como é que está a fé cristã? E eu espero que esse programa, aqueles que nos assistem, repensem o que o pastor falou aqui. Essa releitura. Somos cristãos apenas por benesses temporais ou somos cristãos? Porque entendemos a obra realizada por Deus para a salvação da nossa alma. Muito boa. Já é um tema aqui para um próximo programa. Ele tocou num tema ali. Eu, pela misericórdia do Senhor, nesse mês, Pablo, eu falei para você. Nós estamos viazando, dia 25 desse mês, nós estamos indo para Portugal para trabalhar com uma equipe missionária que tem a visão de evangelizar a Europa. E a última, eu estive em Portugal no ano de 2008, no Congresso Mundial das Assembléias de Deus, que o tema era esse, aceita o desafio do serviço. E quando eu estive lá em Lisboa, eu fiz questão de olhar as manchetes do jornal. Eu acho que eu tenho esse jornal em casa, mas eu vi uma manchete no jornal lá, que estava escrito assim, o Papa dos centros espíritas vem à Europa para expulsar os falsos, ou melhor, o Papa, chefe dos pais de santo, vem à Europa expulsar os falsos pais de santo. Manchete no jornal. E eu falei assim, quando eu comprei aquele jornal, eu falei assim, eu queria agora que viesse para cá o Papa dos pastores... Para expulsar os falsos pais de santo. Para expulsar os falsos, para onde Deus eu tive. Varão, é não, porque eu vi lá, Varão, pastores, desculpe falar isso aqui, eu não tenho... Eu tenho... Graças a Deus, eu aprendi a... Deus falou para ele dizer que eu assim, olha, filho do homem, o que eu mandar você falar, você fala, e não tema diante deles. Mas eu vi lá... Como é esse molo? Eu vi lá na Europa, Varão, infelizmente, pastores que foram achados em hotéis com outro pastor, Varão. E aí? E aí, assim, cara? Isso eu vi lá fora, Varão. Eu vi obreiros lá... Não era pastor, infelizmente não era pastor. Não, não, é o que eu estou falando, então... Tem essa carteirinha. Homens que, por incrível que pareça, eu agora, recentemente, eu estou com um pastor que veio da Paraíba, fui buscar no aeroporto sábado, ele lá na Paraíba, veio para o Rio, recebeu lá um presbítero, bacharel, assumiu a escola dominical, trabalhando na igreja, ele deixou a chave da igreja, que é esse Varão. Veio para cá, de noite ele foi na igreja e levou tudo, Varão. Levou microfone, levou caixa de som, levou mesa. E depois disso aí, o tio, o irmão, o filho, a mulher falou assim, eu pensei que ele tinha mudado, porque onde que ele passou, ele vive roubando. A família, Varão, a família mandou para ele. Já conheceu o caráter. Então, quer dizer, aí ele falou assim, eu pensava que ele tinha mudado, eu falei assim, Jonas, fala para eles que eles podem ter avisado, mas você vê, ele falou, pastor, ele chegou lá, um excelente, um polido, e disse que estava sem casa, eu fui deixar a chave com ele para dormir na igreja, ao meu bilhete, para dar aula, ele levou tudo, e ninguém acha mais homem. Então, nem todo quem, tudo que disse, eu entro no reino, e o diabo hoje, ele se transfigura em anjo de luz, e se bobear, está no pulpo pegando e ensinando. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu lembrei de uma frase de Spurgeon, que ele diz o seguinte, olha, seja tardio em contratar e rápido em demitir, que às vezes acontece isso, tu está contratando uma pessoa ali para trabalhar contigo, mas você tem que fazer um exame, você não pode impor as mãos assim, porque o problema de caráter é muito sério, dentro da igreja. A igreja cantava assim o hino, não importa, a igreja que tu é, se atrai, hoje eu quero saber a igreja que tu é, eu quero saber se realmente ele está atrás do Calvário, para dar a mão para dizer que é meu irmão, Vanão. Não importa, todos os detalhes importam. Eu quero, porque Vanão, você vê o seguinte, uma passagem aqui, o profeta velho, aquela primeira restreza, o profeta velho, pegando tudo lá na cidade de, se não me engano, de Siquem, ou de Samaria lá, e o profeta velho estava lá, não tinha uma palavra para Jeroboão, Deus mandou alguém de fora para arrumar a casa, depois que o homem arrumou a casa, o profeta velho seguiu, eu sou homem de Deus como tu, e o anjo mandou você voltar para comer comigo, que homem de Deus era ele, Vanão, se Deus não usou ele? Isso é que é interessante, esses cleptomaníacos, esses psicopatas, quando chegam na igreja, geralmente eles são muito persuasivos, eles conseguem conquistar e... É isso aí. É, eles conseguem enrolar as pessoas. Tira a igreja até da atenção do próprio pastor e chama para ele. É, eles têm uma lábia, eles têm uma lábia, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque é fácil tu cair na garra de um falso profeta. Eu sou como tu e é nada, Vanão. O falso profeta geralmente atrai muita gente. Ele se transfigura. Ele se transfigura num mundo de luz. Eles são, vou usar o termo aqui, mitomaníacos, né? Eles têm o hábito de mentir. Agora, isso aí, ô Pablo, a gente tinha que ter um programa inteiro para falar, porque isso é fruto da perversão do discurso nos púlpitos. Como eu disse, essa inversão, eu termino aqui rápido, rápido break, como você diz. Essa inversão da pregação, a pregação até a década de 80, 90, no Brasil, no Brasil, vou falar no nosso país, a pregação evangélica estava centrada em três pilares. Cristo a cruz, tá? Segundo, a busca por uma visão de uma espiritualidade mais santificadora para as esferas da vida. E, em terceiro lugar, a vida no porvir. Hoje, o nosso discurso é autoajuda. Nosso discurso hoje é, venha para Jesus, que amanhã você está bem na fita. E o pós-morte? Nada, nada. Então, essa inversão de valores, eu acredito que, aliás, os pastores devem ficar atentos. Porque uma das características desses falsos mestres é chegar na igreja e falar o que os outros gostam de ouvir. Eles nunca confrontam ninguém. Um falso mestre jamais vai confrontar uma doutrina espúria. Aliás, ele vai acomodar essa doutrina espúria, vai passar a mão para depois arrancar a lã de tudo. Muito bem. Então, o falso profeta a gente conhece pelo que ele não prega, né? Pelo que ele não prega. Pelo que ele deixa de pregar. Isso que é importante. Vamos para um rápido break, um rápido intervalo. Vamos e voltamos. Já, já! Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco com muita alegria falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Espero que, até aqui, Deus tenha te abençoado através desses servos de Deus aqui que estão comentando, compartilhando um pouquinho sobre o que tem acontecido aí nas notícias do Brasil. Mais uma notícia aqui. Vou lá para a quarta e última. O deputado federal Cabo Daciolo vem publicando uma série de vídeos para mostrar sua indignação com a situação do país. E, sobretudo, para fazer profecias sobre a queda de Temer e seus aliados. Ele havia feito um movimento semelhante nas redes na época da discussão sobre o impeachment de Dilma e antes da cassação de Eduardo Cunha, dizendo, O Brasil tem solução, clama ao Senhor dos Exércitos, assegurou para, em seguida, emendar Congresso Nacional, uma verdadeira quadrilha, fazendo perguntas para, em seguida, respondê-las, insiste. Maior decepção, bancadas evangélicas. Olha aí! O que você tem a dizer, João Neres, pastor? Olha, a coisa está difícil, hein? Olha, primeiramente eu quero dizer que quando eu comecei a ouvir o deputado Daciolo, a primeira vez eu critiquei pelo fato de estar usando uma tribuna e, né, entrando com versículos bíblicos. Hoje eu bato palma. Bato palma, tiro o chapéu para ele. Porque foi um dos únicos que permaneceram com a sua posição. A posição que ele tem não depende de um partido. É dele. Isso aí eu bato palmas para ele, tiro o chapéu. Quanto à votação da bancada evangélica, o que ele cita aí foi a votação do Flora Temer, que deveria ser não. Ele votou não, né? Acontece que outros deputados da bancada evangélica também votaram não. Mas a maioria votou sim. Da bancada evangélica. Da bancada evangélica. Votou sim. Esse sim era... Para arquivar o processo. Esse sim é a favor do Temer. Do Temer. Mas acontece que a coisa está tão corrompida, e todo mundo sabe disso, que até a própria denúncia contra o Temer e outras coisas, existem provas plantadas e outras coisas mais, que nós vamos entrar em detalhes, que naquele momento ali, aquela situação é uma situação dificílima de resolver. Sai Temer e entra o presidente da Câmara. Ou seja, é complicadíssimo. Então, ali não era só o problema de tirar ou de levar a denúncia adiante. Tinha muitas coisas por trás que nós não estamos sabendo. A situação do país é gravíssima, é um caos. E eu oro a Deus que se levantem homens. Como ele, vejo nele um homem de Deus, vejo sinceridade. Mas, além do Cabo Daciolo, eu prefiro que se levantem homens, pastores. Existem pastores que estão levantando jejum pelo Brasil. Jejum de 40 dias. Esses pastores jejumam todos os anos, 40 dias, pela nação brasileira. E eu acredito que todos esses escândalos estão vindo à tona por conta de um agir de Deus, um mover de Deus. Lá no Congresso tem cobra engolindo cobra, um entregando o outro. É Deus que está fazendo para que venha à tona todos os podres. E no momento certo vão cair as pessoas certas, porque Deus... Prestem bem atenção, brasileiros e brasileiras. Deus não perdeu o controle da história. Está na palma das mãos dele. E no momento certo, a Bíblia diz em Daniel que ele tira reis e estabelece reis. Ele abate, ele levanta, ele faz como ele quer. Deus não perdeu o controle. Deus não está dormindo. Deus não está morto. Um e dois. Ok? Então, fico com isso. Você está citando o problema da nação, do Congresso. Mas eu quero... Eu vou tocar nesse tema, mas eu quero dizer que eu vejo o problema acima de sair. Tu já reparou que o nosso hino nacional... Pátria amada, idolatrada. A nossa cidade até hoje, ela não saiu da idolatria e fala assim... Salve, salve. O nosso hino é o único hino nacional que clama por salvação, porque a maioria da nação está perdida. E você vê aquela expressão, deitado eternamente. Deus só usa quem está de pé. Deitado eternamente. Está dispensado, Valão. Agora, quanto a esse hino que ele falou aí, eu fiquei indignado. Não vou dizer o nome desse candidato. Que eu perguntei assim, vem cá, se fulano serve a Deus, por que que fulano voltou contra o juiz? Sabe o que ele falou para mim? A pessoa falou assim, é que do outro lado, lá, tem um que é amigo do fulano. E pelo amigo... O amigo, a cabeça do amigo dele é para o prato. Ele falou assim, se você botar, tu vai me prejudicar, me abençoa aí. Aí ele falou assim, pelo amigo, eu falei assim, Valão, meu amigo é Jesus, Valão. Que às vezes a pessoa quer ser amigo do mundo e passa a ser inimigo de Deus. Porque o cristão, você pode fazer cem coisas maravilhosas. Ninguém fala, agora tu faz uma coisinha errada, Valão. Ninguém vê o que você fez de bom. Então, nós, como cristãos, temos que ser prudentes, Valão. Porque, infelizmente, ainda hoje é assim. Agora, ô Pablo, na verdade, eu concordo com o cabo, mas eu tenho minhas reservas. Primeiro, porque a esperança de alguns é uma esperança messiânica na política. E esse é o pior problema que nós temos hoje rondando o nosso país. Eu sempre digo nas minhas redes sociais que nós temos o problema da ideologia. A batalha pela alma do nosso país é a batalha hoje ideológica. Então, muita gente está confiando apenas no governo. Uma espécie de idolatria do Estado. Esse é um dos nossos piores problemas que nós temos. O Brasil tem solução? Sim. A política é uma via para abençoar a sociedade ou para manter a lei e ordem. Vou usar um termo mais comum, não um termo aqui evangélico. Para manter a lei e ordem na sociedade. Todavia, a gente tem que observar bem. Que hoje, para o brasileiro, política ainda é algo vedado. Nós não temos nas nossas instituições de ensino, seminário. Nas igrejas, nós não temos o que a gente tem. Desculpa que o que eu vou falar é uma ação de curral. O político chega lá, pastor, eu vou te dar aqui um farm hit, toma esse negócio aqui e põe teu porro para votar em mim. Isso não é política. Eu rogo a Deus para que Deus levante gente compromissada com política e com o reino, como Kuyper, entre outros que a gente podia citar aqui. Ministros que fizeram a diferença no parlamento na sua época. O outro problema que eu vejo aqui, muito sério, da nossa bancada evangélica, é que a nossa bancada evangélica, lamentavelmente, está macomunada com assuntos exclusos. Na verdade, a votação com o Temer, a gente tem por detrás dos bastidores aquela velha história. Se Temer era deposto, provavelmente isso resultaria em direta e já. E o medo é que, lamentavelmente, com todo esse descompromisso da sociedade... É, porque provavelmente os petistas ganhariam. Essa é a realidade. A gente não pode maquiar isso. Provavelmente ganharia, porque as decisões, inclusive a nossa bancada evangélica, isso aqui vai para todo o Brasil assistir. Gente, cuidado, tá? A gente precisa aprender que um candidato desevangélico vem com aquele negócio de ideologia. Estou lá lutando pela família, irmão, para com isso, me apresenta projeto. Pela família, luta a Deus. A família está na nossa Constituição ainda. A gente precisa estar alerta também para esse assunto político. Isso. Há algum tempo atrás, Pablo, disseram, não é da sua época não, mas é da minha, do pastor aqui. Disseram que o rádio era do diabo, o diabo pegou para ele. Disseram que a TV era do diabo. Depois disseram que a internet era do diabo. Aí disseram que a política é do diabo. Aí os adeptos do diabo vão para o diabo. Tem que saber usar o que está na mão do diabo para Deus. Davi matou o leão com a barba do leão, velho. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. O papo aqui foi uma bênção, viu? Tenho certeza que o Brasil também foi muito edificado. E esse foi o Antenados Notícias de hoje. Quero que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça responder o seu rosto sobre ti. Que tenha misericórdia em ti e que te dê a paz. Todos os dias, às 17 horas, estamos aqui. Um beijo grande para você. E até a próxima! E os pequenos se levantam e vão até você.